Oi meninas, tudo bem com vocês? O tutorial de hoje é dessa make que eu fiz, tá? Se vocês querem ver o passo a passo, tudinho como ela ficou, é só vocês continuar aí, assistindo e acompanhar tudo como que ela ficou, tá bom meus amores? O que é isso? ảm... a sencille a sencille a sencille e o sencille Se inscreva no canal 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 Se você não for inscrito Super beijo Até o próximo vídeo Tchau E aí